Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos a leitura do livro Voo da Esperança. Livro esse, inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, e escrito pela médium Voyne Figner Sachetim. Me perdoem se eu estiver lendo o nome errado. Seguindo com a história. Capítulo 2. Causas do Sofrer Os leões iam em fuga pelos portões da cidadezinha usurpada. Os soldados saíram galopando, levando fogosos cavalos e deixando os animais imprestáveis. Ficaram na saída do desfiladeiro as cinzas que sobraram daqueles corpos sofredores que o vento espalhou pelo campo. Restaram lá apenas a dor, o desespero, e as crianças que viram as mães serem raptadas pelo batalhão implacável, que desapareceram no pó da estrada. Eles seguiam buscando outras batalhas para deixar para trás mais um rastro de destruição, dor e orfandade. Contornando uma montanha baixa nas proximidades de onde seria hoje a cidade francesa de Lyon, uma curva fechada da estrada, deram de frente com outro batalhão, que seguia na direção contrária. Também caçando aventuras, procurando vilas indefesas para pilhagens. Ao ver o grupo dos leões com carros novos cheios de lanças, espadas e escudos tracionados por bois e corcéis fortes, o outro grupo com soldados razoavelmente aparelhados estacou. Prepararam as armas, as lanças foram colocadas na saliência de metal dos arreios, posicionadas para o ataque, os elmos baixados. O comandante preparou-se para a batalha. Separado por uns 80 metros de distância, as caudas dos batalhões se escondiam na curva da estrada, contornando a pequena montanha. Ou seja, nenhum dos dois grupos via quantos soldados tinham em cada grupo, porque a continuidade ficava escondida na curva. Quer dizer, era uma incerteza para os dois. Continuando. Tentando planejar o ataque, ambos os comandantes analisavam as forças inimigas antes do banho de sangue. Todos pararam ao mesmo tempo. As ferraduras rugiram num só golpe, encaixando-se nas saliências das pedras do caminho. O barulho de metal das espadas saindo das bainhas, as lanças riscando, as proteções dos peitos dos cavalos. Tudo dava a impressão de um monte de ferros atritados violentamente. Depois veio o silêncio. Olhar e se alongavam. O comando de ambos os batalhões deu alguns passos novamente e estacou. Isseus, o inteligente comandante do Batalhão dos Leões, como havia feito antes do grupo voltar para queimar os 22 prisioneiros, reunisse-o com os subcomandantes. Cinco deles optaram por não lutar, pois percebiam serem ibéricos os supostos inimigos. O silêncio parecia durar uma eternidade. O vento soprava entre as frinchas das rochas, cantando músicas tristes que mais pareciam canto fúnebre de desespero. A lança de Iquios foi colocada em posição sobre o cavalo. O outro comandante, protegida por custosa armadura com lança de ponta para o combate, adiantou-se um dez passos. O barulho das quatro patas nas pedras ecoou entre as paredes altas do caminho e o vento fez coro à tristeza da mensagem, mostrando que a bruxa da morte, com o alfanje ceifadora de vidas, ia surgindo em cena, gargalhando, desrespeitosa, com a dor alheia. Ela, como sombra maldosa, ficou sentada sobre uma pedra, entre os dois batalhões. Quanto mais sangrenta a batalha, mais corações e cabeças acolher maior satisfação. Assim é a morte. Iquios também se adiantou uns dez passos, virou-se para os cinco experientes sobre comandantes e perguntou no idioma antigo lutar ou negociar. A distância não permitia que o outro comandante ouvisse. O dialeto, um pouco diferente, fazia parte da confusão de ideias. Tribos e raças que começavam a forjar o povo espanhol e o francês dialogaram. O comandante e os auxiliares do batalhão dos leões, de repente, de um dos carros de carga, aparece uma bandeira branca. Um cavaleiro montado em corcel negro sai da fila de cavalos, aproxima-se do comandante dos leões e estende uma longa lance com bandeira branca, símbolo da paz, amarrada na extremidade. As caudas de ambas as filas de soldados estavam estacionadas atrás da curva da montanha. Era um jogo inseguro. Nenhum dos comandantes saberia avaliar os soldados, cavalos e carros escondidos. A sorte venceu a megera da morte. Tivessem se encontrado numa estrada reta, podendo avaliar as forças contrárias, o banho de sangue destruiria ambos os batalhões. Iquios, comandante dos leões, pegou a bandeira branca. O comandante da outra facção, para amedrontá-los, desencadeou uma gargalhada zombeteira. Inteligente observador, Iquios percebeu a ordem do adversário para que todos gargalhassem. Pelo som, notou que a fila era curta. O número deles era pequeno. Baixou a bandeira, jogou a lança para seu assiliário e gritou ao outro comandante, Se você quer sangue, terá muitos mortes para comandar. Tudo silenciou. O sol começou a aquecer as armaduras dos cavalos e dos soldados. O calor refletido nas pedras negras incomodava-os. Iquios levantou a mão direita. Mais de cem espadas manejadas por mãos e braços truculentos fizeram ecoar, nas paredes de pedra, o ruído de metal das lâminas se atritando com o metal das bainhas. O adversário conversou com seus soldados que estavam por perto. Tomou de uma lança, ordenou que uma bandeira branca fosse atada a ela e fez seu cavalo andar três passos. Iquios deu mais três passos. A distância entre eles diminuiu. A bandeira branca foi levantada na lança e os espectadores da enervante situação ouviram as ferraduras das patas dos dois cavalos se aproximando lentamente quando as cabeças estavam a uns dez metros de distância e que os rompeu o silêncio. Nós, ibéricos, soldados valentes, não tememos a morte, mas os inimigos se multiplicam. São celtas, germanos, élvcios, estão à espreita para arrancar os nossos corações a golpes de espada e lançá-los aos ambismos dos Pirineus. Estamos fortemente armados. Armas novas, animais novos, carros novos, a valentia da raça ibérica não seja desculpa para a decisão da estupidez. O comandante do outro batalhão jogou longe a sua lança. Iquios fez o mesmo. Ouviram-se os metais resvalando nas pedras do conruído. Todos os soldados comemoravam os gritos. Iquios retirou a luva de metal que protegia sua mão e levantou os braços. Estamos a soldo dos romanos e tenho autoridade para contratá-los nas mesmas condições de meu batalhão. Acauno, sem saber da pilhagem, concluiu tratar-se de um grupo bem pago. Aproximaram-se os carros repletos de armaduras. Os guerreiros do outro grupo abandonaram as armaturas desgastadas e vestiram-se com as novas. Alguns cavalos feridos com cicatrizes no corpo, até sem orelhas, foram substituídos por aqueles puxados pelos soldados de Iquios. A sombra do paredão que se elevava ao lado direito do grupo, o carro das provisões com patos, galinhas, defumados, pães novos, foi descarregado tendo as mulheres agora escravas como servidoras. Algumas jarras cheias de vinho foram distribuídas abundantemente. A bebedeira comemorativa se estabelece. Comem e bebem, a festa se prolonga. O vinho roubado em volumosos garrafões de barro e bolsas de couro com o aroma de uvas da terra ibérica, que produz bebidas das mais perfumadas e saborosas, desce aos borbotões pelas gargantas dos guerreiros. O sol já começava a dar sinais de que a noite logo tomaria conta daquela parte dos Pirineus. A bebida, enchendo os estômagos, passa a subir a cabeça. Um soldado de Acauno foi o primeiro a apertar violentamente o braço de uma prisioneira. Ela reage, empurrando-o. Ele, bêbado, quase cai de costas. Um seu colega segura-a por trás e, como se um raio eletrizante atingisse as consciências, cerca de duzentas bestas humanas para saciar os apetites animais, se servem dos corpos das mães puras as mulheres que haviam sido raptadas. Soluços, tapas, mordidas, choros, até que tudo se transforma em cansaço nessa noite de início de inverno. Tudo silencia. A lua cheia começa a soluçar lágrimas de prata e as estrelas daquele lindo céu ficam envergonhadas diante das cenas de selvageria e horror. O sol encontrou mais de duzentos seres humanos bêbados, dormindo, exceto um deles, Iquios, o comandante que não participava dos atos de selvageria. Distribuía jarros de água às mulheres que jaziam feridas sobre as pedras da estrada, enquanto os soldados bestiais roncavam como animais. Iquios tomou um pedaço de couro de carneiro e com a lã limpava o rosto de cada uma das mulheres. Muitas delas soluçavam. As estrelas, nos seus olhos e luzes, gravavam pelo céu afora aquelas cenas. A lua, como imensa arca de amor de Deus, guardou aqueles nomes, aqueles atos, aquelas cenas, aqueles gritos, gemidos e soluços, por vinte séculos. A justiça viria mais tarde. O dia, no início do inverno, na Gália, Cisalpina, onde seria hoje o sul da França, raiou lindo e rubro, refletindo na cor o caráter dos soldados íberos ou iberos do batalhão de duas centúrias dos invencíveis leões. Juntavam-se agora, pelo acaso, do encontro de dois grupos de guerreiros, se é que existe acaso, formando um pelotão de mais de duzentos atletas, hábeis em cavalgar, em lutar com o gládio e a lança. Nas lutas corpo a corpo eram ágeis como gatos, fortes como elefantes, rápidos como águias, inteligentes como um leão. Por isso, aqueles soldados eram os invencíveis do batalhão dos leões. O animal, símbolo das bandeiras brilhantes, vermelhas, negras e verdes, era o rei dos animais. Dentes, amostras e garras expostas, como se estivesse saltando para um ataque mortal. Aquela estampa de animal agressivo à frente do cortejo mortífero, fazia tremer músculos e corações dos mais valentes inimigos, colocando em total desespero populações de cidades e vilas que gemiam, sofrendo por antecipação quando rufavam os tambores anunciando a morte. Pobres populações servindo aos seus apetites de um ódio sem causa, que parecia nascer do coração dos soldados íberos. Por onde passavam, semeavam o desespero e a dor, quando suas mãos, com as garras e leões sanguinários, agarravam alguma vítima, um rosário de dores jorrava dos corações humilhados. As mulheres prisioneiras, mães da vila assaltada pelas tropas de íquios, serviram agora de pasto para os desequilíbrios do sexo de ambos os grupos. Nos carros puxados por cavalos, elas seguiam como se fossem ao mesmo tempo animais de carga no trabalho de preparar a comida para mais de 200 soldados e também, assim diziam alguns deles, a sobremesa dos apetites do sexo. Quando o inimigo escraviza e esmaga com suas garras de águia, o melhor para o pássaro é esconder-se no ninho e aguardar a proteção de Deus. Agora, todo o grupo comandado por íquios, tendo a cão como subcomandante, deslocava-se pelas montanhas, desfiladeiros como leão, sedento de sangue, vagando à procura de vítimas, em cujas carnes pudesse mergulhar as garras e os dentes. A surpresa do ataque inteligentemente planejado nas sombras da noite era triunfo imbatível. As pilhagens foram aperfeiçoando aquela máquina de guerra com o que havia de mais eficiente e moderno naquelas paragens. Vilas e cidades eram saqueadas e, em muitas delas, principalmente nas pequenas, comunidades salvavam-se apenas as mulheres jovens e belas. Os demais seres viventes eram degolados. é, meus amigos leitores, nós, essa é nossa história, nós estávamos nesses grupos, nós fizemos essas barbaridades, queiramos ou não, as nossas vidas passadas são, certamente, repletas de cenas semelhantes às que estamos lendo, sejam nos campos de batalha, sejam nos castelos, seja onde for. Caminhamos para a evolução, feliz daquele que apresta o passo e chega o quanto puder mais rápido a ser um ser mais equilibrado e mais evoluído. Hoje, ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no próximo capítulo. Abraços.